Hoje nós estamos aqui direto da barraca do Barreirinho do Cigano e do Marcos de Matheus. Muito obrigado mais uma vez pela recepção aqui, toda vez que a gente vem aqui. É uma alegria estar com a família cigana, a família cigana mais apaixonada e mais conhecida do Brasil através do nosso canal. Graças a Deus. Então eu só tenho a agradecer por pedir o Marcos de Matheus, que continua cantando bonito com o nosso tempo. Ele gosta demais do Marcos de Matheus. Vai cantar mais um montão, bem apaixonado. Viu, Maurício? Toda a galera que vem aqui. Obrigado. Vamos juntos aí. Queimou o meu chapéu e tudo o que era meu. Por isso eu vou embora te deixar sozinha. Vai, ô! Pode ter rocha. Enquanto eu tô falando você tá sorrindo. Vem aqui a nossa casa lá no condomínio. Comprei uma fazenda pra eu me morar. Pode negociar. Pode negociar. A vida que me corte é genética e verdade. Aqui eu sempre vi sem desigualidade. Vem com as amigas. Vem com as amigas é o seu lugar. Pode negociar. Enquanto eu tô falando você tá sorrindo. Enquanto eu tô falando você tá sorrindo. Vem aqui a nossa casa lá no condomínio. Comprei uma fazenda pra eu me morar. Pode negociar. A vida que me corte é genética e verdade. Aqui eu tô feliz sem desigualidade. E que com as amigas é o seu lugar. Valeu Mauro. Valeu Mauro. Valeu Mauro. Valeu Mauro. Alô Yuri Cigano. Vamos lá.